Música Quem visitou nesta quarta-feira a exposição Brasil no Coração na Embaixada do Brasil em Londres foi Diego Hipólito, ginasta brasileiro. O que você achou da exposição que você acabou de visitar? Achei muito interessante, mostra um pouquinho do Brasil aqui em Londres. A gente tem uma Olimpíada daqui a quatro anos que a gente tem que tentar fazer algo tão bonito quanto foi aqui em Londres. Eu acho que o Brasil tem total potencial para isso, é uma nação que a gente é muito calorosa. A Olimpíada lá vai ser uma Olimpíada com um amor especial, porque a gente já vê que a gente está em Londres e a gente é muito bem recebido aqui. O povo brasileiro tem tudo isso de recepção, acho que vai ser muito legal. As Olimpíadas iniciadas, como você tem visto o desempenho da delegação brasileira como um todo? Acho que o Brasil está se tornando uma grande potência, nós temos grandes atletas, tem grandes surpresas, atletas mais experientes. A Olimpíada não tem muito ou felicidade ou tristeza, porque a gente sai aqui com grandes resultados e pessoas que também almejavam resultados e acabam não conseguindo. Então, acho que o Brasil tem tudo para conseguir fazer um bom feito nessa Olimpíada. Ainda tem muitos dias ainda de competição, espero que o Brasil consiga muitas mais medalhas. Agora, o governo brasileiro tem investido em atletas com Bolsa Atleta, existem também os incentivos fiscais para patrocinadores do esporte. Como você tem visto esses programas, essas contribuições ao atleta brasileiro? Evoluiu bastante, acho que de alguns anos para cá a gente vê que tem um incentivo muito maior perante todos os atletas, não só os atletas de categoria de base, mas também os atletas de alto nível. Essas bolsas atletas que são feitas são excelentes, a isenção também do imposto de renda ajudou muito. Tem muitas maneiras que fizeram com que os atletas pudessem ser mais apoiados e isso é muito importante também para 2016. E o Brasil está se preparando bem então para 2016? Tem tentado? Acredito que sim, a gente tem quatro anos pela frente para fazer um bom feito. E quem está aqui ao nosso lado é a irmã de Diego Hipólito, Daniela Hipólito. Daniela, o que você achou da exposição Brasil no coração? Eu adorei a exposição, é um pouquinho do nosso Brasil sendo mostrado mundialmente e também para divulgar o que vai ser feito na Copa do Mundo e dois anos adiante na Olimpíada de 2016. Então é muito importante essa divulgação que o Brasil está tendo e principalmente num cantinho que é totalmente brasileiro, que é dentro da embaixada. Como você acha que no exterior o Brasil está sendo visto, principalmente na questão do esporte? Principalmente com muito carinho as pessoas do mundo inteiro recebem a gente com muito carinho, até porque sabem que quando vão para o nosso país são muito bem recebidas. E você acha que o Brasil está se preparando bem para 2016? Com certeza o Brasil vai estar se preparando muito bem para 2016. Como você vê a questão da Bolsa Atleta e também de incentivos fiscais a patrocinadores esportivos? Para a gente foi muito bom o incentivo da Bolsa Atleta, porque agora tem a Bolsa Atleta e a Bolsa Olímpica, que são para os atletas que foram para a Olimpíada e para os atletas que têm competições internacionais, como sul-americano e pano-americano. Então, eu e o Diego a gente faz parte dessa Bolsa Olímpica, então para a gente, vem numa hora super importante para a gente esse apoio e a gente só tem a agradecer. Porque alguns atletas não têm mesmo como se manter ou se profissionalizar. Com certeza, principalmente no início da carreira, mas o Brasil está mudando muito a visão, principalmente em questão aos atletas, exatamente por causa dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo que vai ter. Então, eles estão mudando um pouquinho a visão em questão ao esporte. Muito obrigada pela entrevista, Daniele. A exposição Brasil no Coração, aqui na Embaixada do Brasil em Londres, está aberta até 2 de setembro. Foi aberta agora, no início das Olimpíadas. De Londres, Daniela Almeida. De Londres, Daniela Almeida. Tchau.